Learn and play As três questões que abaregem a classificação do motorismo Sabia que Allah tem a misericórdia de você E todo musulmano deve aprender estas três questões E agir conforme o que elas exigem 1. O autor começa seu livro suplicando pelos leitores E o autor que Allah tem a misericórdia dele faz suplica no seu livro Em três pacientes, no começo do capítulo, as quatro questões abordadas na Surat Alas E agora, neste capítulo, sobre as três questões que abaregem a classificação do motorismo E a terceira passagem, esta na frase, onde ele diz Sabia que Allah, Jalajalalu, te ordem para a abrigação a ele Que a hanifia, monotoísmo, é a legião de Abrão Que a paz de Allah esteja com ele Intulação, antes de começarmos as três questões Tauhid Monotoísmo Significado linguioso Tornar algo ou alguém único Significado religioso Tomar Allah, Jalajalalu, único naquilo Único naquilo que é especifico de ele Como o Senhor de ele A aboração a ele Os nomes e a caracterização de ele O Tauhid deve ser em três categorias Tauhid do Senhor Tomar Allah, Jalajalalu, único nas ações de ele Tomar Allah, único na criação Domino sobre todas as coisas Na adoração deles Tauhid, na adoração Tomar Allah, único em tudo qualquer tipo de adoração Tauhid, dos nomes que caracterizam de Allah Tomar Allah, único dos nomes que caracterizam Que ele tem Que ele tem em si mesmo Desseado no Alcorão Na Sunna Do mensageiro E isso se dá Pela confirmação Do que Allah Confirmou sobre ele mesmo Afastir aquilo Que ele afastou De si mesmo Sem descobrir Nenhuma significado Nenhum significado Sem nega-los Sem buscar deles Sem buscar deles Não levá-los Nem buscar Caracterizam Semelhantes de ele Outros Os nomes de Allah São nomes de sintavos E seja Estão ou estrelinhos Ao que foi Revelado No Alcorão Na Sunna E isso inclui Confirmar apenas Aquilo que Allah Jalilajal Confirmou a respeito De isso mesmo Em seu livro E que foi Confirmado Pelo seu Mensageiros Negar aquilo Que Allah Nejou a respeito De si mesmo Em seu livro Ou o que seu Mensageiro Negou a respeito De ele Exemplo De negação No Alcorão É passagem E Onde Allah Jalilajal Diz Ele não é tomado Pela sonolência Nem pelo sono Alcorão 2 2 5 5 E Outra passagem Onde Allah Jalilajal Diz E nunca Sentimos Fadidja Alguma Alcorão 5 5 3 8 Ler e crer Nestes Veres Veres Suálos Significam Não decorrer O significado Não negar Não buscar Deles Que não foram Revelidos E não Assemelharam Allah A outros Primeira Primeira Questão Allah Nos criou E nos deu Construiu E não Nos abandonou Sem Egras Pelo Contranto Ele Nos enviou Um mensageiro Quem Obece-lo Entraram No paraíso E quem Debodece Lo Entra No inferno E a evidência Está na palavra De Allah Onde Ele diz Nós Evistamos Vocês Um mensageiro Muhammad Sallallahu Como testemunha Sobre vocês Da mesma Forma Que evitamos Um mensageiro Para O farol O farol Desoubesse Ao mensageiro E nos Acastigamos Com um Severo Castigo Ao corão 7 3 1 5 1 6 2 3 6 6 6 7